Olá, eu chamo-me Manuel Teixeira e estou a produzir uma sequência de vídeos sobre as diversas plataformas que existem. No primeiro vídeo que fiz, falei um pouco sobre as 3 plataformas que nós podemos usar, nomeadamente Moodle, a plataforma da Google e a ferramenta da classe Room e a plataforma da Microsoft Office 365 e a sua ferramenta específica Teams. Hoje vamos começar por abordar a ferramenta, a plataforma da Microsoft Office 365 porque presumo que esta seja a ferramenta mais estruturada. Temos que ter sempre a ideia de que a ferramenta deve ser agregadora, deve ter as ferramentas todas e nesse aspecto tanto a Google quanto a Microsoft permitem-nos perfeitamente enquadrar e trabalhar, mas temos também que cumprir algumas outras coisas. Mesmo em estado de emergência não foi levantado o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E nesse aspecto a Microsoft está um pouco à frente, pois permite de uma forma fácil criar estruturas que estabeleçam todas as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Também permite que haja privacidade. Aqui o utilizador é um utilizador corporativo, portanto isto quer dizer que o mail e toda a informação é corporativa. sendo corporativa não é privada, isto é, não tem uso privado. As estruturas podem ser internas só, o que vai facilitar algum trabalho, nomeadamente o trabalho com as crianças com menos de 16 anos, que em grande parte das nossas escolas representam um grupo maior. isto é, primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo, forçosamente tem que ter uma conta distribuída que seja controlada e que não possa ser usada de fora da organização. e nesse aspecto o Office funciona bastante bem. Depois, mesmo ao nível do professor, o professor não terá muito com que se preocupar, porque toda a parte da estrutura e da criação de utilizadores deve ser feita a partir de uma equipa central. Ou a equipa PTE ou alguém dos serviços administrativos ou um grupo de professores que seja designado para o efeito, mas ela é feita a partir de uma estrutura de administração. Assim sendo, acaba por ser uma ferramenta bastante segura, com uma componente bastante forte ao nível da segurança do cumprimento dos regulamentos de proteção de dados e respeitando sempre e de uma forma criteriosa a privacidade de cada um. Bom, já falamos um pouco sobre isto. Hoje vamos abordar, como eu disse, o Teams e no Teams nós temos aqui, logo que entramos, umas dicas vindas da Microsoft. E essas dicas, basicamente, vão-nos propiciar a construção da nossa ferramenta. Começam por nos dizer, reúne a sua equipa, cria uma área de trabalho colaborativa para a sua equipa e permita que qualquer pessoa que participe ou mantenha a privacidade. Utiliza canais para organizar a atividade por tópicos, área ou outro critério. Mas lá vem uma coisa, o Teams, quando surge, não surge como uma ferramenta. Especificamente para a educação, surge como uma ferramenta empresarial. E hoje, nas empresas, todos sabemos que trabalhamos em equipa, aliás, nas empresas e em tudo o resto. Conversas individuais e com grupos. Partilhe ideias em conversas abertas de equipa ou em conversas em privado com uma pessoa desta organização. Leia ficheiros em conversas e partilhe os seus próprios ficheiros em canais. Isto permite-nos usar o áudio, os chamados podcasts, com uma facilidade bastante grande. E permite escalar. Isto é, permite-nos fazer aquilo que nós fazemos quando estamos a trabalhar com uma turma, que é falar para a turma. Mas, se entendermos, falarmos para o aluno A, B ou C. O que é uma vantagem bastante grande. Clique-se através de reuniões, as tais videoconferências, participe em reuniões agendadas ou inicie a sua própria reunião pública e improvisada em qualquer canal. Utilize a partilha de ecrãs e de vídeo para aproximar toda a gente. Aqui, o que é que nós podemos fazer? Podemos, basicamente, partilhar aquilo que nós estamos a fazer. Temos uma apresentação, um conjunto de diapositivos. Podemos estar a colocar os diapositivos, partilhá-los, ao mesmo tempo que falamos, ao mesmo tempo que nos apresentamos e fazemos o face a face, dentro das limitações que qualquer videoconferência permite. Fecheiros, notas, aplicações e muito mais, tudo num só local. Bom, basicamente, no Teams nós vamos poder ter toda a documentação. Documentação feita no próprio Office. Isto é, documentação proveniente do Word, do Excel, do PowerPoint. Mas, em simultâneo, também documentos em PDF, por exemplo. Podemos agregar tudo dentro do Teams. Isto torna que a ferramenta seja uma ferramenta que nos permita organizar, ao fim a cabo, o fluxo de leccionação com bastante facilidade. Todas as ferramentas da sua equipa são organizadas e integradas em conjunto. Tira o máximo partido do Office 365 e de outros serviços através de separadores personalizados, conectores e Boots. Isto tudo, aquilo que poderia ser mais estranho para vocês, seriam os Boots. Boots são, basicamente, automatismos que nós podemos criar. Vamos a isso. E reparem bem, eu estou a seguir a estrutura que a Microsoft criou para nós. Vejam um tutorial rápido do Microsoft Teams. Nós podemos agarrar e, então, se entendermos, reproduzirmos um videozinho. Claro está que o vídeo vai ser forçosamente em inglês. É um objetivo de colaboração que ajuda a sua equipe a se organizar e a se comunicar em um só lugar. Vamos começar com, adivinha? Teams. Aqui você pode ver uma lista com todas as equipes que você faz parte. As equipes são compostas por canais. Você pode criá-las por tópico, departamento ou do jeito que quiser. Os canais são onde o trabalho de verdade é executado, onde você participa de reuniões, conversa com sua equipe e compartilha arquivos. Na parte superior de cada canal, você encontrará guias. Elas funcionam como links para seus arquivos, aplicativos e serviços preferidos. Deseja ter uma reunião local e rápida com pessoas no seu canal? Selecione reunir-se agora. Em uma reunião, você pode mostrar conteúdos do seu computador ou gravar sua reunião. Quando você compartilha um arquivo em uma conversa do canal, você e sua equipe podem editar simultaneamente e compartilhar ideias o tempo todo. Para localizar todos os arquivos que foram compartilhados em um canal, acesse a guia de arquivos na parte superior do canal. Para ver todos os arquivos que já foram compartilhados com toda a equipe, clique em arquivos à esquerda. Deseja conversar em particular com uma pessoa ou grupo? Clique em novo chat na parte superior e digite os nomes. Dê um nome a esse chat para facilitar a localização posteriormente. Para fazer uma chamada diretamente de um chat, clique em chamada de vídeo ou chamada de áudio. Em alguns casos, se sua organização estiver configurada para isso, você pode ligar para qualquer pessoa do Timos, usando chamadas, mesmo que ela não esteja usando o Timos. Em reuniões, você pode ver tudo o que você já está agendado para o dia ou semana. Ou, agendar uma reunião. Este calendário sincroniza com seu calendário do Outlook. Acesse a atividade para um modo de exibição que permite acompanhar as mensagens não lidas, arroba menções, respostas e muito mais. E use a caixa de comando para procurar pessoas ou itens específicos, tomar ações rápidas e iniciar aplicativos. Conveniente, certo? E não se esqueça de baixar o aplicativo móvel, para que você esteja sincronizado em praticamente qualquer lugar. Obrigado por assistir. Agora, apresente o Timos para a sua equipe e comecem a trabalhar juntos. Agora bem, depois da minha colégia eletrónica ter explicado, agora em português já, coisa que eu não sabia que a ferramenta fazia. Até há pouco tempo, há uns meses atrás, ela falava em inglês. Vamos então começar. E cá está. Cá está o que nos aparece se formos nós, ou se nós criarmos pela primeira vez o nosso Timos. Claro que neste caso ele está completamente aberto, isto é limpo. Podemos começar por muitas coisas. Eu digo sempre que a primeira coisa a fazer será criar a equipa. Podemos organizá-la por turma ou por disciplina. Tanto faz. Turma do quinto ano. Ou turma do quinto ano. Diretor do turma do quinto ano. Ora bem, cá está aquilo que nós podemos fazer, podemos torná-la pública ou privada. Mesmo quando a tornamos pública, ela só está pública para a organização. Não está pública para alguém fora da organização. Ou privada, se nós queremos que apenas os membros desta equipa sigam o que está aqui. Eu vou pôr, vou criar para a organização toda. E cá está. Todo o processo é muito simples. Muito simples. Agora, eu tenho que saber, então, os utilizadores que normalmente são contas de mail. Eu vou abrindo e eles vão aparecendo cá. No caso, eu só tenho ainda professores criados na plataforma. Estão a ver? Vou buscar um professor. Posso adicionar. Posso dar-lhe a hipótese de ser proprietário ou membro. Se for proprietário, ele poderá fazer exatamente o mesmo que eu estou a fazer. Se ele for membro, apenas pode usar na ótica do aluno ou na ótica de quem está a trabalhar com a plataforma de forma externa. Então, aqui está, podemos ir buscar, neste caso, outros utilizadores. Isto tem esta vantagem, é que eu escrevo uma letra e ele começa por apresentar logo o valor. Por favor, se eu usar uma mnemónica, por exemplo, nos utilizadores específica, indicando a turma, nos alunos. Se eu fizesse isto, os alunos iriam aparecer todos por aí fora. Vou-lhe ter mais um ou dois utilizadores. Uma Maria. Estão a ver? Isto não tem nada a saber, é sempre feito da mesma maneira. E vou fechar. E já cá está. Eu posso, de imediato, se quiser, fazer qualquer uma destas coisas com cada uma das pessoas. Eu sei que ela está offline, portanto, se eu fizer isto, provavelmente, não vou conseguir fazer coisa nenhuma, porque a pessoa está offline. Posso entrar em conversação e ter uma conversa com a pessoa. Uma conversa em chat. Olá. Tudo bem. E ela vai aparecer aqui e vai ficar guardada. Posso ir buscar mais contactos para a conversa. Posso ir buscar ficheiros. Que eu quero partilhar. Carregar a partir do meu computador. Há aqui alguma coisa que eu quero que a pessoa possa ver. Vamos aqui buscar, por exemplo, A minha planificação. Eu vou colocá-la Em PDF. E ela foi colocada. Está partilhada. Cá está ela. Quando eu quiser, isto, basicamente, vai acontecer. Estão a ver? Ela abre para a leitura. Não vai precisar ter ferramenta nenhuma do outro lado. Que a possa... Que seja necessária para abrir os meus ficheiros. E ainda temos esta vantagem. Eu agora vou carregar o mesmo ficheiro. Mas... Em... Word. No formato do Word. Isto é ele. Já cá está. E quando eu carrego nele... Não é? Eu abro. E se quiser... Posso... Editá-lo. Abri-lo no browser. Não é? E reparem que eu não preciso... Pronto. Há algumas... Algumas coisas que... Que ficam diferentes no formato do browser... Do Word em browser. E outras que não ficam. Bom. Eu posso abri-la na minha aplicação. Mesmo. Do Word. Reparem. Isto só acontece a primeira vez. Isto está-me a acontecer. Porque eu tenho vários utilizadores. Office. E a máquina fica ligeiramente... Confusa. Não sabe a quem é que vai atribuir... Cada um dos documentos. E é a primeira vez que eu estou a fazer isto... Com a minha conta da escola. Todo o processo é feito... Em online. E cá está o documento. Que eu posso alterar... Quando quiser... Apagar. Escrever. Claro que... Não vou... Não vou fazer... Porque não... Não... Não fará muito sentido. Pronto. Aqui. Vamos ter toda a conversa... Que... Que... Que eu... Acho que deve ser... Que deve fazer. Eu posso... Agarrar... Ir buscar... Colegas... Para as minhas atividades. Não é? E automaticamente... Acabei de partilhar... Com... Estes dois documentos que criei... Mais... Olá... Tudo bem? Reparem bem... Tudo o que fiz... Com... A... A... A colega. Pronto. E já está. E ele vai já... Poder... Tudo o que é Word... Vai aparecer... Aqui... Aqui nas atividades... Posso... Se eu quiser... Estão a ver... Eu estou a ligar automaticamente... Para... Ana Rita Taveira da Costa está atualmente indisponível. Deixe-me a mensagem após o sinal. E posso... Se quiser... Quando terminar... Desliga ou prima a tecla de cardinal para obter mais opções. E se quiser... Posso... Agarrar... Agarrar... E... Gravar... Um correio de voz... Que ela vai ouvir... Que a colega irá ouvir... Imediatamente... Logo que... Chegue... A... A página... Bom... Eu penso que... Assim de repente... Já... Já percebemos... Como é que esta parte... Fica... Feita... Bom... Temos aqui as tarefas... Não temos alunos... Não é? E ao não termos alunos... O ideal é... É que antes... Criemos utilizadores com alunos... Para que isto se possa fazer... E para que depois nós possamos ver... O que é que podemos fazer... Com os alunos... Claro... Por hoje... Eu vou ficar por aqui... Esperando que... Tenha... Que esta parte... Tenha sido... Útil... Para vocês...